Ele está aberto às negociações, mas a primeira condição para as negociações é a Frelimo reunir os editais que o conferem como vencedor. Essa é a primeira condição. E a Frelimo não tem como reunir esses requisitos porque não existem editais que o conferem como vencedor. Todos os editais que são devidamente assinados estão na posse do presidente Venasso Mondrani e conferem uma vitória esmagadora. A ele e ao Partido Podemos. Quando a CNE percebeu isso, que houve uma vitória para Venasso Mondrani e o Partido Podemos, aquele senhor de Deus começou a entrar em cena como presidente do Conselho Nacional das Eleições. Correu atrás dos editais, bloqueou todos os editais para que não fossem divulgados. Só que foi tarde demais porque até o próprio sistema está com Venasso Mondrani. ofereceram todos, derrubando uma pota em cada posto de recenseamento, os editais ao Venasso Mondrani. Ele tem um posto e distribuiu no link que anda pelos Whatsapps e eles acabaram anunciando a vitória sem editais. O segundo ponto é sobre a necessidade da Frelimo negociar. Na verdade, o que a Frelimo quer não é negociar, é ter fisicamente o nosso presidente para fazer a mesma coisa que fizeram com Jorge Arous. Você se lembra do Jorge Arous, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos, aquele que liderou a maior greve nacional dos médicos? O Jorge Arous ficou conectado como o pai dos médicos. Ele deu uma ordem de comando a todos os médicos e paralisaram o país. O Estado teve que negociar, não teve como. E quando entra-se nos tempos da Covid, eles percebem uma coisa. Porque a Frelimo sabia que ia marginalizar os médicos. Sabia que não ia dar as condições devidas para que os médicos lidassem com a Covid. O que eles fizeram? Criaram uma coisa que chamaram de comissão política, aliás, de comissão científica, que na verdade era algo politicamente manipulado. Chamaram Jorge Arous para a presidência, onde deveria estar com o chefe de Estado para ser apresentado a essa proposta. E quando apresenta-se essa proposta, a ideia de se apresentar a proposta para Jorge Arous, entrar na comissão científica. E ele entrou. Eu sei o que acontece. Nas negociações, ou melhor, nas conversas que tiveram com Jorge Arous, foi na presidência, foram servidos ali, naturalmente, que acontecem em todas as reuniões. Foram servidos ali doces, água e alguma refeição, provavelmente. A Frelimo colocou um veneno de cérebro do crocodilo. Acho que foi na água ou na comida que serviram naquela reunião. E ofereceram especificamente aquilo para Jorge Arous. Jorge Arous perdeu a vida. Quando se faz autópsia, descobre-se que houve uma substância que só se encontra no cérebro do crocodilo. E aquilo é utilizado pelos militares para fazerem venenos. E foi isso que se descobriu na autópsia. Depois, essa informação foi divulgada por um jornal. Acho que é o Canal ou o Savana, um desses jornais. Querem fazer isso com o nosso presidente. E aí E aí